Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vídeo de hoje, mais um vídeo aí rapidinho pra vocês De Flutter Flow Essa ferramenta que eu comecei a aprender e comecei a gostar muito dela Vou trazer pra vocês aí A aula de hoje, a gente vai aprender a configurar aí pra você poder criar Itens no seu banco de dados, tá? Então, bora lá, bora sem perder tempo, bora pra aula Seguinte galera Primeira coisa Eu criei aqui, ó Eu criei um formuláriozinho, aqui tem um test field, tá? Seria o nosso input lá no Bubble Um botão pra gente criar E aqui vai exibir o nome dos nossos itens, tá? Criado no banco de dados Então, vamos lá Primeira coisa que a gente tem que fazer É você vir aqui na aba Firestore, tá? E você vai vir aqui em Settings, tá? Aqui em Settings vai ter as regras Você vai copiar essas regras aí, tá? Você copia ela aí Vai lá no Firebase, no seu aplicativo E vem aqui em Regras, ó E aqui em Regras você cola aí Aquelas regras lá, tá? Cola e publica Beleza? Tranquilo Após isso, como é que a gente faz o fluxo ali Pra criar o novo item? Vamos lá Aqui no botão Criar Você vem aqui, ó Aqui tá a personalização, né? Do botão E aqui vai tá aqui, ó Ações, tá? Você clica em Ações Adicionar uma nova ação A ação vai vir aqui pra baixo Você clica aqui em Ação O tipo vai ser do tipo Backend Call, tá? Vai ter todas as ações Vai ser do tipo Backend Call E qual é a ação de Backend? Vai ser do tipo Create Record Você vai criar Um arquivo Você vai criar algo, tá? E qual é a coleção que você vai criar? A gente criou aqui, ó Uma coleção chamada Tarefas, tá? Então vamos lá A gente vem Ação Adicionar ação Backend Call Criar Record Tarefa E aqui você vai selecionar os campos que você quer criar Eu coloquei aqui O Create Date, tá? A data de criação Que vai vir no campo Create Date, né? Que vai ser a fonte de dados Vai vir de onde? Vai vir de uma propriedade global Vai ser o que? Corrente Timestamp, tá? Beleza A data de criação Tá aqui E agora o nome O nome É um tipo O field dele vai ser o nome Da coleção, tá? Agora vai vir de quê? Valor específico? Não Ele vai vir de uma variável Qual é a variável? WithGetState WithGetState É esse o item O O O TextField, tá? E Vai vir de onde? Do nome Tarefa Veja que ele selecionou aqui, tá vendo? Ele vem do nome Tarefa Beleza Somente isso que a gente criou, tá? Aqui dentro Eu criei aqui uma coluna, tá galera? A coluna Para você criar um grupo repetidor É diferente do Do Bubble Lá a gente já tem um grupo repetidor Aqui não Aqui eu criei Um container Tá? Que esse container Ele me traz o quê? Ele é um Query Collection, tá? Ele é uma coleção Qual é a coleção? Tarefas E é Um simples, tá? Porque ele vai trazer todo E aqui a coluna Agora sim A coluna Você vem aqui no banco de dados Ele também é do tipo Query Type, tá? E vai vir aqui A coleção é da tabela Tarefas E agora vai ser uma lista de tarefas, tá? Vai ter uma lista de tarefas E agora nós temos um texto aqui, tá? Esse texto ele vem de uma variável Qual é a variável? A fonte vem da tabela Tarefas Pode ser o da coluna Na verdade é da coluna aqui, tá? Vem da coluna E a gente vai puxar o nome Salvar Beleza Somente isso Vamos rodar aqui agora Aqui eu coloquei o e-mail Não sei se vocês viram Eu coloquei o e-mail aqui É o e-mail do usuário atual, tá? Tá rolando aqui Então vamos botar aqui o nome na tarefa Nova Tarefa Criar Veja que ele já criou aqui a nova tarefa E agora vamos ver lá no nosso Nos nossos dados Nas nossas coleções Bem, ele criou aqui, ó Uma tarefa nova Com esse ID aqui dele A data de criação E o nome da tarefa Tá? Então vamos criar aqui a tarefa 2 Criou nova tarefa 2 Vamos ver aqui Já está criado aqui também Nova tarefa 2 Tá? Eu não editei esse texto aqui, tá? A gente pode depois editar isso aqui Para ficar bacana Mas Vamos criar mais um aqui Sei lá Pizza Criar É... Botar aqui É... Free Beleza Então ele está criando aqui Refri Criou aqui pizza Tá? Então aqui Acho que a gente trouxe algum Algum cap errado aqui Nome Do container Nome Isso Ah, aquilo não atualiza automaticamente Eu tenho que iniciar novamente isso aqui Para poder Aparecer Corretamente aqui, tá? Mas É assim Que a gente Que a gente Cria É... Cria Dados aqui no Flutter Flow, tá? Não esquece Vem aqui em settings Pega as regras daqui Cola lá Isso se você Já assistiu O vídeo lá Primeiro vídeo Onde eu ensino você A configurar direitinho Lá o Firebase, tá? Se você não assistiu Volta lá Assiste a primeira aula Do Flutter Flow Que eu te ensino Certinho Como é que você Faz essa configuração lá Para poder Você fazer Esse passo aqui Tá? Então É... É isso Mais uma vez Muito obrigado Semana que vem Tem mais Tá? Então Aguarda aí Não esquece Se não Não tá inscrito no canal ainda Não perde tempo, cara Se inscreve aí Me ajuda muito, tá? Me ajuda Você não sabe o quanto Isso me ajuda Se você gostou do vídeo Não esquece também Deixe seus comentários aí Tá? Me fala aí O que é que você quer Que eu traga aí De novidade também E Se ainda não é inscrito No canal do Telegram Se inscreve lá Que vai ter novidade lá, tá? Em breve Tá chegando O aniversário do canal, tá? Então Vem coisa nova aí Vem coisa muito boa aí Pra frente, tá? Mais uma vez Muito obrigado E até a próxima